Nos últimos três anos, algo curioso vem acontecendo nas águas perto da Espanha e de Portugal. Orcas têm sido vistas atacando barcos, danificando e até arrancando os lemes de várias embarcações. Esse comportamento fora do comum tem deixado muita gente se perguntando o que está levando esses animais a agirem assim? Elas estariam em busca de novas presas e tentando derrubar os humanos para a água e tragá-los? Ou um novo comportamento ainda inexplicável está sendo observado? Em abril de 2023, as pessoas a bordo de um barco de casco duplo, próximo ao Estreito de Gibraltar, local que fica entre Espanha e Marrocos, levaram um susto com o impacto que a princípio pensaram ser uma onda ou uma rocha embaixo da embarcação. Mas na verdade, eram orcas atacando. Em 15 minutos, elas conseguiram arrancar os lemes direcionadores do barco, obrigando a tripulação a voltar para a terra em uma situação difícil, que poderia ter acabado muito mal. Um mês mais tarde, o veleiro Champagne passava pelo mesmo local, quando foi atacado várias vezes por orcas durante mais de uma hora. As orcas desmontaram a parte inferior do barco aos poucos, literalmente. Todos a bordo precisaram ser salvos e o veleiro acabou afundando enquanto era rebocado de volta para a costa. Desde maio de 2020, aconteceram mais de 500 casos de orcas interagindo de forma agressiva com barcos no Estreito de Gibraltar, se estendendo até a costa de Portugal. Esses encontros resultaram em três barcos afundados e dezenas de outros danificados. Essa situação tem refletido o descontentamento popular com a poluição dos oceanos e a preocupação com as mudanças climáticas. Muitas pessoas parecem interpretar esses ataques como uma forma de as orcas estarem se vingando dos seres humanos por poluírem e degradarem o seu habitat natural. Mas será que as orcas são realmente capazes de querer se vingar? Alguns especialistas em mamíferos marinhos acham que essa ideia é só uma forma de colocarmos emoções humanas nos animais. No entanto, é inegável que as orcas são seres muito inteligentes e sociáveis, que conseguem aprender e reagir ao que acontece ao seu redor, inclusive interpretar quando uma presença não é bem recebida em sua casa, no caso, nós seres humanos com nossas embarcações. Talvez elas estejam tentando nos passar um recado, que precisamos dar um tempo, parar de invadir todos os espaços delas e começar a cuidar melhor do nosso planeta, A não ser que a gente consiga criar um meio de falar diretamente com as orcas, nunca vamos ter certeza do que elas querem dizer. Quanto mais conhecemos sobre o comportamento das orcas, mais fica claro que elas têm uma compreensão profunda do seu ambiente e estão prontas para agir por conta própria, se for preciso. Elas demonstram isso em suas diferentes táticas de caça, por exemplo. Para quem teve seu barco atacado por orcas, esses momentos podem ser realmente aterrorizantes. Pense no tamanho. Os barcos que geralmente são atacados medem por volta de 12 metros, enquanto uma orca adulta pode facilmente medir de 6 a 8 metros. Uma já daria medo, mas um grupo delas atacando é no mínimo aterrorizante. Imagine você lá no mar e de repente um animal gigante com dentes pontiagudos começam a bater no seu barco. Lembre-se que estamos falando de um animal capaz de caçar tubarões só para comer seus fígados e que não pensa duas vezes antes de usar algumas de suas presas como brinquedos voadores, os lançando para cima antes de devorá-los. As orcas parecem ter uma predileção por mirar nos lemes direcionadores dos barcos, ou seja, região que fica embaixo da água que se movimenta de acordo com o ângulo da navegação, sendo essenciais para a direção da embarcação. O grupo específico de orcas envolvidos nesse ataque é conhecido como subpopulação ibérica. Esses grupos tinham 39 integrantes em um levantamento feito em 2011. Caso ele venha a desaparecer, as orcas ibéricas desapareceriam para sempre entrando em extinção. As orcas se destacam por ter subpopulações ao redor do mundo que exibem comportamentos distintos. Especificamente este grupo que estamos falando, as orcas ibéricas, se alimentam principalmente do atum azul do Atlântico, o que os coloca frequentemente perto de áreas de pesca humana. Mas como essa região serve como porta de entrada para o Mediterrâneo, há também um grande número de barcos de lazer por perto, dividindo o mesmo espaço com elas. Os pesquisadores até identificaram uma orca fêmea adulta conhecida como Gladys Branca, que parece ter um papel de liderança em muitos desses ataques. A suspeita de que ela tenha sido machucada por equipamentos de pesca antes e que essas experiências negativas possam estar motivando os ataques, é o que tem pautado a discussão. As cicatrizes observadas nas baleias desse grupo indicam que algumas já tiveram encontros desagradáveis com barcos e redes de pesca. Os pescadores locais dizem não se lembrarem de nenhum ocorrido assim. As orcas mais jovens, que atacam frequentemente os veleiros, podem estar apenas se divertindo ou buscando sensações novas. Ao redor do mundo, orcas já foram vistas se esfregando em pedras lisas na encosta, possivelmente por gostarem da sensação que isso proporciona. Talvez para elas, brincar com um barco o mordendo e destruindo aos poucos seja tão divertido quanto um cachorro que despedaça um brinquedo ou o sofá da sua casa. É assustador, mas muito próximo da realidade. Apesar de orcas em diferentes partes do mundo serem perturbadas por embarcações, ainda não houve casos de ataques organizados e frequentemente fora do Atlântico Norte. Isso, no entanto, não quer dizer que nunca ocorreram em outros lugares, ok? Existem registros de orcas atacando pequenos barcos ao longo das décadas, principalmente com o avanço da tecnologia e os registros desses feitos. Mas registros antigos de ataques de orcas também são reais. Em 1972, um grupo de orcas atacou um veleiro de uma família nas Ilhas Galápagos, causando seu naufrágio. Curiosamente, elas não atacaram o bote salva-vidas que a família usou para fugir. Indo mais atrás na história, há o caso do navio baleeiro Essex, afundado por uma baleia cachalote. Quando a tripulação se refugiou em um bote salva-vidas, foram atacados por uma orca, que quase destruiu a embarcação que foi resgatada a tempo, graças a Deus. Então, o que será que se passa na cabeça desses animais? Vamos a uma análise mais profunda. É interessante notar quantas coisas as orcas e os humanos têm em comum. Os dois são predadores que estão no topo da cadeia alimentar. São mamíferos muito sociais e conseguiram se espalhar por quase todos os ambientes possíveis no planeta. Para as orcas, isso quer dizer todos os mares e oceanos. Para os humanos, é praticamente toda a terra firme e parte das águas. E tanto orcas quanto humanos formam grupos com culturas distintas. Pois famílias de orcas têm comportamentos únicos, preferem certos tipos de comida e têm técnicas de caça e comunicação diferentes. Assim como os habitantes de diferentes países. Por exemplo, no noroeste do Pacífico, existem vários ecótipos de orcas. Algumas focam em caçar mamíferos, outras preferem peixes. E tem aquelas que só caçam em águas profundas. Cada grupo tem seu próprio jeito de se comunicar, suas próprias características físicas e até comportamentos que podem parecer estranhos para nós. Citamos alguns aspectos distintos de comunicação entre os grupos de orcas nesse vídeo aqui do canal que está aparecendo agora na sua tela. Além disso, ao longo das décadas, houveram muitos casos de orcas sendo capturadas na natureza e levadas para aquários. Nessas situações, parece que elas conseguem formar conexões com os humanos e aprender tanto com eles quanto com outras orcas em cativeiro, desenvolvendo novos comportamentos culturais. Um caso interessante foi quando orcas capturadas perto da Islândia e uma orca capturada na costa de Washington, dos Estados Unidos, foram colocadas juntas. Os treinadores perceberam que as duas orcas pareciam combinar entre si com a magia, indicando uma forma de coordenação. Eles também observaram orcas dominantes recebendo comida de outros membros do grupo sem que a orca dominante emitisse sons, o que sugere que houve algum tipo de comunicação entre elas antes da interação. Houve casos em que algumas orcas mostraram agressividade com seus treinadores, até mesmo os levando ao fim de sua existência, como já mostramos aqui no canal através desse vídeo. Esses incidentes parecem ser mais exceções do que regra, mas levantam a questão. Será que isso é uma forma das orcas reagirem contra quem as capturou, fazendo algo parecido com o que as orcas selvagens estão fazendo no estreito de Gibraltar? Seria realmente uma forma de vingança? Se considerarmos que os animais selvagens podem ter motivações para se vingar dos humanos, é evidente que ataques como esses estão se tornando mais frequentes. Por uma razão óbvia, os humanos estão cada vez mais presentes no território selvagem, inclusive nos mares. Pesquisas mostram que encontros com grandes predadores e humanos estão aumentando. Porém, há outro fator que pode estar nos empurrando a isso, a mudança climática, pois elas estão reduzindo os recursos disponíveis e forçando os animais a se deslocarem para áreas onde normalmente não estariam. Esses ataques envolvem diferentes tipos de animais em várias regiões do mundo, incluindo os ursos polares, leões africanos e leopardos indianos, por exemplo. Animais também precisam de recursos de caça para sobreviver e quando isso fica escasso no seu território, eles precisam migrar. Até o momento do fechamento desse roteiro, tudo indica que as orcas estão atacando as embarcações e não os humanos. Mas também é verdade que até agora ninguém caiu na água para tentar a sorte. Será que os ataques são apenas uma consequência da maior presença de barcos humanos na área de orcas ou maior concentração de orcas em locais de barcos por falta de alimento em alto mar? Ou será que as orcas têm consciência de que os barcos transportam pessoas que podem se tornar novas presas ou que estão poluindo o seu lar? Infelizmente, não temos uma resposta definitiva para cada uma dessas perguntas. Os pesquisadores continuam trabalhando para tentar compreender o quão incrível é o cérebro desse predador marinho. Registre nos comentários o que achou e, por favor, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por estar aqui e assistir o nosso conteúdo. Aproveite e maratona todo ele no nosso canal. Fui!